O SBT é um canal de televisão brasileiro que está presente há quase 41 anos e é considerado uma parte crucial da história da TV no país. Silvio Santos, filho de Rebeca e Alberto Abravanel, nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e se tornou dono de uma das maiores emissoras do Brasil. Ele criou, fez crescer e acompanhou o SBT desde o seu primeiro minuto de vida, proporcionando aos brasileiros momentos inesquecíveis de diversão com programas como Bozo, A Praça É Nossa, Chaves e Show do Milhão. No entanto, rumores recentes sugerem que Silvio Santos está procurando possíveis compradores para a emissora, o que levanta a questão, será o fim da era Silvio e se sim, o SBT conseguirá sobreviver sem ele? Este vídeo irá explorar essas questões. Silvio Santos, nome artístico de Sr. Abravanel, é um dos mais conhecidos e influentes empresários e apresentadores de televisão do Brasil. Nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, filho de Rebeca e Alberto Abravanel, ambos de famílias judaicas que precisaram migrar para o Brasil por conta das perseguições da época. Desde jovem, Silvio Santos era muito carismático e empreendedor. Aos 14 anos, começou a trabalhar como vendedor ambulante, vendendo capinhas de plástico para guardar títulos de leitor. Mais tarde, ele abriu uma loja de produtos variados que acabou falindo. Ele então tentou diversas outras atividades, como locução de rádio e apresentação de programas de televisão, mas sem muito sucesso. Foi somente em 1962 que Silvio Santos se tornou o dono de uma emissora de televisão, a TV Paulista, que estava em crise financeira. Ele conseguiu comprá-la graças ao apoio financeiro de um amigo empresário e começou a transformá-la em um canal de sucesso. Em pouco tempo, a TV Paulista se tornou a maior audiência de São Paulo e Silvio Santos se consolidou como apresentador de programas de auditório. Em 1975, Silvio Santos decidiu criar a sua própria emissora de televisão, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. O canal foi inaugurado no dia 19 de agosto daquele ano e, desde que então, se tornou um dos mais importantes da televisão brasileira. O SBT ficou conhecido por exibir programas de auditório, novelas, desenhos animados e programas infantis como Bozo e Chaves, além de game shows como o Show do Milhão. Silvio Santos se tornou um dos maiores empresários do Brasil, com investimentos em diversos setores como bancos, shoppings, imóveis e comunicação. Ele também foi um dos responsáveis pela popularização do uso do carnê do baú, que se tornou uma forma de crédito popular no país. Apesar de já ter vendido algumas empresas ao longo da vida, até o momento, Silvio Santos não vendeu o SBT e nunca havia cogitá-lo vendê-lo. No entanto, rumores apontam que ele estaria procurando possíveis compradores para a emissora. Não se sabe ao certo os motivos dessa possível venda, mas é certo que, caso isso tenha sido motivado, será o fim de uma era na televisão brasileira. Vale ressaltar que o SBT é um dos principais canais de televisão do Brasil. Ele possui uma grande audiência. Além disso, a emissora tem uma história de mais de 40 anos e é considerada uma das marcas mais reconhecidas do país. Portanto, qualquer decisão relacionada à venda do SBT teria que ser cuidadosamente examinada e mantida pelos envolvidos. Independente do futuro do SBT, Silvio Santos sempre será lembrado como um dos maiores empreendedores e apresentadores da história do Brasil, tendo construído um império na comunicação e entretenimento. E pra você, qual você acha que vai ser o futuro do SBT sem Silvio Santos? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião e, se puder, assine o nosso canal, vai nos ajudar bastante para novos conteúdos. Obrigado e até o próximo vídeo.